Vamos iniciar esta programação, vamos mais um tempo, vamos orar. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, Deus para o Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, Senhor. Estamos, Senhor, no Teu santuário, Deus, para louvar o Teu nome, nos alegrarmos, Senhor, para os nossos irmãos. Senhor, hoje é noite de festa, Senhor, nesse lugar, Pai, que comemoramos mais o aniversário dessa igreja, Senhor, essa igreja tem sido, tem proclamado o Teu Evangelho, Senhor. Tem sido, Senhor, o bálsamo aqui nesse lugar, Pai, a presença dessa igreja aqui, Senhor. Nós teremos nos alegrado para essa noite, Pai. Senhor, que possamos, Pai, estar, Pai, Senhor, nos alegrarmos com os outros, Senhor. Que possamos, Senhor, estar, Pai, sentindo a Tua presença nesse lugar, sentindo, Senhor, o Teu amor, Pai, sentindo, Senhor, o Teu bálsamo, sentindo, Senhor, o Teu ódio e a Tua unção, Senhor, de essas vidas, Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome e pedimos, Senhor, a Tua presença sobre os nossos vidas. Queremos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Senhor, noite de festa, Pai, Senhor, nós queremos ter, Senhor, um encontro contigo vivo nessa noite, Pai. Senhor, queremos ter, Pai, a sensação, Pai. Nós queremos ver, Pai, realmente a Tua presença nesse lugar, Pai. Se Tu não estiveres presente, Senhor, nada vai valer, Senhor. Porque Tu és a pessoa mais importante nesse lugar, Pai. A Tua honra, a Tua honra, a Tua honra, Senhor. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou aqui para que viessem e sentassem aqui, na minha direita aqui. Ok. A menos que seja um filho, né? Os pastores, por favor, se assentem aqui à frente. Se caso eu tiver lugar, nossas crianças que estão aqui na frente, os pais, por favor, peguem a Amanda, a minha filha, a mamãe pega. O Josuézinho, o filho da Regina, pega. O Davi tem que ficar aqui, porque a mamãe dele está no humor aqui. E o Levi também, o papai dele pega, para dar lugar às suas pastores. Ok? Amém. Depois dessa sacudida, desse arranjo, pode continuar. Amém. Quando tiverem aqui, para celebrar o Senhor, festa nesse lugar. Amém. Amém. Espírito da videira. Vamos. Amém. 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 Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. Tu és um Deus que cura todas as suas bênçãos. E sabe que o Senhor é bom? O Senhor é bom vira para o irmão de nós cantar de Diego, o Senhor é bom. O Senhor é eterno, é a sua misericórdia. Marquinhos? Aleluia. Geração e geração, a fidelidade do Senhor alcança as nossas vidas, amém? Marquinhos? Vamos administrar uma questão que diz exatamente isso. O Senhor é bom. Parece até um pouco conviteiro também, mas... O Senhor é bom, Aleluia. O Senhor é bom, Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E é a sua misericórdia. 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 O Senhor é bom. Mas irmãs, sempre é bom. Aí todo mundo de bom. E é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Os irmãos, o Senhor é fiel. Irmãs. Sim, é fiel. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. A sua misericórdia. A sua misericórdia. A sua misericórdia. E o Senhor é bom. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. Amém? Vamos cantar com alegria. Para o Senhor. Aleluia. Vamos, Paulo. Vamos, Paulo. Queira andando. A misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. A misericórdia. A misericórdia. Senhor, então. Sem as senhoras, como a misericórdia. A CIDADE NO BRASIL 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 Para abrir as comemorações Nós estamos ganhando de Deus um presente A Bíblia diz Aquele que subiu É o mesmo que desceu Aquele que desceu O mesmo que subiu E uma vez subido Concedeu dons aos homens Ele conta dons aos homens E um eles concedeu para apóstolos Profetas, evangelistas Pastores e mestres Deus nos deu de presente Neste aniversário O pastor Nemias No futuro ainda O pastor Nemias Tá? E nós louvamos a Deus Todos são muito bem vindos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Aleluia Mudando só um pouquinho Do programa O Ministério da EF De Fala e Simpatia Pode vir sem preparar Sem ninguém falar nada Só o pé anda A boca não precisa falar Enquanto isso Nós nos colocamos em pé Para fazermos a leitura Emocional de Salmo 139 Devemos observar A seguinte direção Dirigente O microfone aqui Para o pastor João Dirigir Os pastores Para ouvir o microfone Os pastores E todos vão dirigir os pastores É É É Por aqui O Adriano Ortega Max então Dirige É o microfone Dirige a congregação Onde estiver escrito no programa dirigente Eu direito Onde estiver pastores todos os pastores aqui presentes dirigidos pelo irmão que bastou o irmão estarão lendo e aonde se é a congregação toda a congregação estará lendo sob a orientação vem aqui no grande nariz do nosso irmão Max meus irmãos em pé um pouquinho aí e leamos a palavra do Senhor Senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos espanhens o meu andar e o meu cantar e conheces todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou a língua e tu Senhor já a conheces todas que me serve às culturais e por diante e sobre mim não é que já toa no dia tão triste que me é maravilhoso demais para mim é sobre nós e é claro que não posso atingir aonde eu sentarei o teu espírito aonde eu sentarei o teu espírito aonde eu diria tua face se subo aos céus para estás se passo a minha cama no mais profundo abismo para estás também se for mais rápido que me atingirá que me atingirá para a luz até as próprias pérolas não seremos luz as quebras e a luz são a mesma coisa mas tu formastes meu interior tu me descestes no seio de minha mãe graças te dou visto que de um modo assondrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os teus olhos não te foram reconhecidos tanto no corpo como fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a sua instância ainda em forma e no teu livro foram inscritos todos os dias cada um de todos os meus dias cada um deles escrito e determinado como nenhum deles havia ainda que precioso para mim Senhor são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se o espantasse recebe-lhes mãos de areia contaria contaria sem jamais chegar ao fim comada ó Deus desse cálculo perverso apartai-vos pois de mim homens de sangue eles se rebelam insidiosamente contra mim falam malícias não aborreço eu os que te aborrecem e não aborreço os que te aborrecem os que te aborrecem aborreço os que te aborrecem o ódio consumado para mim são inimigos de fato e conhece o meu coração prova-me que conhece os meus pensamentos vencerá a minha companhia e guia-me pela minha amém pastor José Henrique estará fazendo oração pedindo a bênção e a direção do Senhor para essa cerimônia que nós estamos vendo nessa noite pastor José Henrique nós queremos agradecer Pai por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite ela é singular Senhor para a vida de um que eu se aprobebi e eu quero te agradecer pela vida teia que em tudo nessa cerimônia sofria somente a parte da liturgia mas que em dovor a oração o Senhor possa estar subindo diante do teu trono e o Senhor possa estar ficando feliz que o Senhor possa gostar de tudo quanto vier a acontecer a prova é Deus a prova é cada vez mais sobre nós como pensa eu te agradeço toma a direção em nome de Jesus a escritura já levou diante do trono do Senhor naquele sentido da presença de Deus que tem sido direcionada ao trono da glória do Senhor nós vamos dizer nesta hora que eu louvarei o meu bom Jesus diga para o Senhor e o Senhor nunca deixarei de louvar o meu bom Jesus nunca deixarei de louvar nunca deixarei de adorar esse Jesus maravilhoso vem com rocas vamos lá com rocas vem rocas vem rocas vem rocas vem rocas Oh Jesus, peço, única esperança que agora eu tenho Oh Jesus, confetivo e ajudado, a salvação tem me alegrado Hoje a goza em meu coração, todo canto te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Oh Jesus, eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Oh Jesus Oh Jesus, peço, única esperança que agora eu tenho Oh Jesus, confetivo e ajudado, a salvação tem me alegrado Hoje a goza em meu coração, todo canto te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Oh Jesus Eu te louvarei 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 Cadê o ministério Igreja Igreja Ovelhas Agora que começa meu querido Agora que começa o verdadeiro seminário É com Deus Sozinho É você e Deus Mas ninguém É Ele e você E nunca se esquece de não dizer Deus nunca O ensino derrota Aleluia Deus conhece o derrota Nunca o Senhor foi derrotado Por isso Mesmo nós Apóstoles Precisamos sempre Sempre está aprendendo do Senhor Por isso que nós queremos Senhor Ensina Ensina Deus Ensina Ensina sempre 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 Eu quero estar sempre na escola de Deus Sempre na escola de Deus Eu quero aprender sempre com Ele Porque eu sei que eu nunca serei derrotado Porque Ele Deus Não conhece a derrota Aleluia Grave o Senhor e o Palme do Senhor Aleluia Glória a Deus 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 Que ama testify Olha a Deus E upon Amor Glória a Deus Raro de gostar Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor Teu defido me faz ressuscitar Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor Teu defido me faz ressuscitar Sentirei teu braço Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me Ensina-me, ensina-me, ensina-me Raro de gostar Sentirei teu braço forte Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor Teu defido me faz ressuscitar Sentirei teu braço forte Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor O Espírito me faz ressuscitar Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor Ouvirei tua voz e amor O Espírito me faz ressuscitar Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor O Espírito me faz ressuscitar Sentirei teu braço forte Sentirei teu braço forte Ouvirei tua voz e amor O Espírito me faz ressuscitar Ouvirei tua voz e amor Ouvirei tua voz e amor Cê se não me lhe, cê se não me lhe. 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 Aplausos. 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 aqui, o pastor Marcos Matias, a nossa congregação, que em breve, talvez neste ano, será emancipada, amém Matias? Congregação de Irajá, que é pastor da congregação de Irajá, a congregação de Irajá trará a sua palavra de salvação. Salve o irmão, uma graça e a paz do Senhor, amém? Um abraço para a igreja de Irajá, a nossa congregação de Irajá, que está presente também, é humilde, nós trazemos um grande abraço para a igreja de Barbobo, para as igrejas que aqui estão sendo representadas, com muito carinho e com muito agradecimento a Deus, porque até aqui, Deus tem nos abençoado, amém? Amém, muito obrigado, pastor Matias. Pastor Jorge, olhando para trás, há alguns anos, mas louco, saiu lá para os lágrimas da Zona Oeste, usando as palavras do meu querido pastor Ocrídeo, foi lá para a Vila Aliança, está bem aqui, pastor, e estamos aqui, o pastor Jorge, ele vai apresentar outros pastores, vai apresentar a representação da nossa filha, a nossa filha mais velha, a Igreja Evangelica Congregacional, em Vila Aliança, pastor Jorge. Amém. Pátios e irmãos, graças a Deus, está aqui conosco, confraternizando com essa festa maravilhosa, eu tenho uma certeza que o Espírito Santo, que é o primeiro convidado, quem concorda comigo, dê a glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Está conosco essa noite, nosso irmão pastor Paulo Jorge, por favor querido, fique de pé, que está aqui, isso, está lá atrás o nosso irmão Diácono Matias, que é meu sogro, fique de pé também, em nome de Jesus, está também o Diácono Johnny, fique de pé, meu amado, está também o grupo de louvor, meu ministério de louvor da Igreja Congregacional, está aí, fique de pé aos jovens, né, alguns jovens, que também vêm apresentar essa festa que Deus abençoe, grande vez, amado, em nome de Jesus. Bom, só gostaria de agradecer a Deus pela vida dos irmãos, a qual um dia o Senhor tocou profundamente no coração, para que pudesse abrir uma congregação ali em Vila Aliança, em Bangu, e Deus entrou como providência em nossas vidas, e graças a Deus, hoje eu estou aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, porque foi por essa visão missionária, onde eu tive o privilégio de sair das drogas, sair da prostituição, sair da macumbaria, mas o Senhor, Ele entrou na minha vida através dos amados, que um dia foram causados e entraram naquele lugar para ganhar alma, então glorifico o nome do Senhor pela vida da Igreja Congregacional desse lugar, em nome de Jesus, e que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. Faça o dia. Muito obrigado, pastor Jorge, muito obrigado, meus irmãos, Vila Aliança, por essa palavra, pela presença, vocês fazem parte da história da nossa Igreja, vocês moram no nosso coração, sabemos que é uma filha amada, que ama muito a sua mamãe, que Deus os abençoe, rica e abundantemente, amém? Vamos chamar o pastor Jorge Lago, ministro de louvor da Igreja de Nova Ibaçu, todos esses pastores saíram daqui, são pessoas que hoje servem ao Senhor na Seara Congregacional, e filhos dessa Igreja, essa alegria que João dizia, minha alegria é saber que os meus filhos andam na verdade, o que pensa, pastor Lago? Eu estou muito alegre, feliz, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, feliz aniversário, eu também estou fazendo aniversário, porque eu saí dessa Igreja, essa Igreja realmente, ela é uma máquina de transformar vidas, em formar vidas, eu sou uma delas, pastor Jair, tantas que aqui estão, nós estamos muito alegres, estamos com algumas pessoas da nossa Igreja, lá em Nova Ibaçu, saímos daqui com a bênção do Senhor, estamos sendo tremendamente abençoados lá também, gostaria de ficar assim de pé, os irmãos que estão conosco, do Nova Ibaçu, alguns irmãos aqui conosco, Deus possa se estar abençoando, e o nosso Ministério de Louvor, Paulinho, a Priscila, o Vitor e a Andressa e a Jéssica, estará também louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, nessa hora, que a todos Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz e Senhor, irmãos, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui, conhecendo novos irmãos em Cristo, estamos muito felizes de estar aqui nesta noite, e eu vou estar lendo, lá no livro de Jó, abre a sua Bíblia, Jó, capítulo 14, Jó 14, a partir do verso 7, diz assim, Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, sem envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morreu o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará rão, como planta nova. E esse texto é maravilhoso, querido, nós podemos compará-lo com as nossas vidas, da mesma forma que a árvore, caída no chão, tem esperança de brotar novamente, assim somos nós. Queria dizer para você, que há esperança para você, ao cheiro das águas, se renovará, essas águas que vêm do trono do Senhor, e o Senhor pode renovar você nesta noite, porque Ele está aqui neste lugar. Você crê nisso? Vamos te colocar de pé. A esperança para a sua vida, basta você entregá-la na mão do Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Todo-Poderoso. A esperança para o ferido, como árvore contado, marcado pela dor. Ainda que na terra, tem beleza a raiz, e no chão abandonado, o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, a esperança para o ferido, a esperança para o ferido, como árvore contado, marcado pela dor. Ainda que na terra, ainda que na terra, tem beleza a raiz, e no chão, água contado, o seu tronco morrer. A esperança para o ferido, ao cheiro das águas, brotará. O que é que na terra, como prata nobra, florecerá, seus ovos se retomarão, não cessarão os seus frutos, Amém. 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 Senhor, queremos que o Teu reino fale sobre nós, vem sobre a cerveja, oh Pai, sobre cada coração, no nome de Jesus, para a glória dos teus nomes, Jesus, aleluia, no nome de Jesus. Eu quero beber, quero beber do Teu rio, Senhor, se a Ti é minha sede, lá no meu interior, eu quero beber direito às águas, Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas, mas a fonte, Senhor, mas o rio, Senhor, Senhor, o Senhor, o Senhor está aqui nesta noite, amém? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Deus do impossível, faz agora a cura que eu preciso da minha vida, cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós, cada um parte do nosso ser, que eu esteja colocando para o Senhor, Senhor, aqui está, a minha dificuldade, a minha ferida, o que eu preciso que o Senhor transforme, o que o Senhor está aqui, o médico e os médicos estão aqui, eu estou com o bálsamo dele, a derramar na Tua vida, abra o meu coração, para que o bálsamo do Senhor, Senha do Senhor, senha do Senhor, a função que é nova do Senhor, aleluia, o Senhor é muito refrigido. Faz o teu palco, Senhor, faz o teu remédio, Jesus, cura a vida do Senhor, Senhor, esse lugar é de cura. A unção, este reate, vem sobre mim para curar, vem sobre a vida de Sião. A unção, este reate, vem sobre mim para curar, vem sobre a vida de Sião. A unção, este reate, vem sobre mim para curar, vem sobre a vida de Sião. A unção, este reate, vem sobre mim para curar, vem sobre a vida de Sião. A unção, este reate, vem sobre mim para curar, vem sobre a vida de Sião. O Senhor, este reate, vem sobre mim para curar, 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 vem sobre mim para curar Amém. 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 que é a congregacional central, né? Veja, central, que nobre, Deus os abençoe abundantemente. Amém. Há um tempo atrás, Neemias perguntou, pastores, há um espaço reservado aqui à frente, os torcados, sente aqui à frente, sente nesse banco aqui, por favor. Aqui é o lado do Neemias, não, é eu, irmão, o lado do Max, o lado do Max. Já mais algum pastor, Carlinha, mais algum pastor aí, os pastores precisam estar aqui à frente. Quem, né? Pastor Tassiano, lá atrás. Chega aqui à frente, pastor Tassiano, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, Diácono Amilco, operador Amilco. Pronto, tem cinco cadeiras o pastor Tassiano aqui na frente. Obrigado. Ao tempo atrás, o Neemias perguntou, pastor Jair, quando o senhor me dará uma chance? Eu disse, eu te darei uma chance quando você agir assim, assim, assado, assado, desta, desta maneira. E sabe o que o Neemias fez? Ele agiu assim, assado, e da maneira que eu o havia desafiado a ele. então, isto não são de Eemias. A Bíblia diz que para tudo, há tempo e modo. E cabe a mim, fazer a pregação da palavra, como eu queria ser breve, eu escrevi. Eu vou ler, aliás, eu transcrevi e escrevi. Então, metade é a inspiração minha, e metade é um comentário aqui da Bíblia anotada de Almeida. Então, metade foi o Almeida, metade fui eu, e 100% foi o Espírito de Deus, porque é a palavra do Senhor. Neemias 11, Neemias 1, versículo 11b, diz assim, nesse tempo, eu era o pego do rei. No século 5 antes de Cristo, na Babilônia, agora, dominada pelo Império Persa, um homem chamado Neemias, exilado do povo de Judá, recebe a missão que fora oficialmente recomendada pelo rei Etaxerxes, na Pérsia. Ele teria que ir para Jerusalém e encarregar-se. As tarefas de Neemias se desenvolvem de acordo com um grande projeto de reconstrução da cidade e de reforma religiosa e moral do povo, cuja fé e costumes haviam estado expostos durante os tão longos anos do exílio a influências externas que muitas vezes haviam desviado o povo da real obediência à lei de Deus. Neemias, membro da Igreja Evangelica Congregacional de Maslow, cujo um brief, um resumo da história da sua vida está contido neste programa, recebeu a missão que espiritualmente lhe fora dada por Jesus, o rei dos reis. Neemias, tu terá que ir às nações e encarregar-se da restauração de vidas das ovelhas perdidas da casa do Senhor, da casa de Israel que se espalha por esse mundo. suas tarefas com o pastor Neemias se desenvolverão de acordo com o plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a salvação do mundo e edificação do seu povo escolhido. esse plano inclui negar a palavra estar exortar corrigir para que os homens saiam do desvio e venham para a obediência de Deus. Neemias reconstrua vidas Neemias ser tu uma rivalista para que o povo de Deus não se corrompa com as coisas mundanas e para que o povo de Deus não se aparte dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Neemias ser tu uma bênção. Um grande momento em Deus no passado disse foi, se eu não me engano eu lembro a citação mas não me lembro quem era se eu não me engano foi John Wesley que disse e disse assim eu vou citar para você Neemias dave um homem que não tema nada senão o pecado e as nações se prostrarão a seus pés Neemias o povo de Deus é igual que a batalha é vencida pelo sangue de Jesus então amado siga porque vitória será sempre no nome do Senhor Jesus salve no nome do Senhor Jesus Se preparam para a grande luta, é Jesus o Capitão que a voz nos prepara. A ministra, os queridos, acha imunidade, saiba que a vitória alcançará. Eu quero estar com isso, onde a luta virá lá, do lance e o imprevisto, na frente me encontrar. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, onde Deus vai me morar. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória. Eu quero estar com isso, onde a luta virá lá, do lance e o imprevisto, na frente me encontrar. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória. Então, precisamos, às vezes, deixar aquele aconchego aos todos da família, para cumprir o chamado. Às vezes, nós precisamos deixar um certo conforto profissional, para cumprir o chamado do Senhor. E, nessa noite, teremos convenção de que todos nós somos chamados para cumprir os propósitos do Senhor. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória, ganhando na vitória. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória. A médium possa, em vitória, ganhando na vitória. Amém. 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 porque prega as boas novas de salvação aos perdidos. Pregador, porque proclama o Evangelho da Graça de Deus. Dispenseiro, porque conduz aos homens aos eternos depósitos da Graça de Deus. Doutor, porque é o expositor da palavra e com a sã doutrina adverte, exorta, admoesta e convence os que se opõem na expectativa de que Deus lhes dê o arrependimento para comparecerem, para conhecerem o perdão plenamente da verdade. As títulos de Mias não significam diferentes graus de dignidade do ofício, mas descrevem todos o mesmo misto, dando as dimensões reais e suas atribuições. Por isso, por isso você, Mias, deve possuir elevado grau de conhecimento e para isso, atendendo ao trabalho de Deus, você começou o seminário durante quatro anos, você tem estagiado na igreja durante esse tempo, você tem estado sob a minha supervisão, sob a minha tutela e desde o ano passado, você já faz parte da equipe pastoral de rede ministerial dessa igreja e você não só precisa ter reconhecimento, é necessário, mas você precisa ser apto para ensinar, ser íntegro e sã na fé, piedoso e conceituado, construindo um bom testemunho para a construção de fome. Eu quero chamar o nosso irmão pastor Décio, que vem aqui a frente, pastor Décio é pastor da igreja evangélica, por aqui pelo corredor, pastor da igreja evangélica congregacional de Corvo Viu, que é o secretário de atividades ministeriais da nossa região. Nossa denominação possui um departamento, que é um departamento de atividades ministeriais que cuida especificamente da vida e da conduta e da moral dos nossos ministros e ajuda-nos, auxilios, quando caem. Nossa região possui a secretaria da qual pastor Décio é secretário. Vem aqui, pastor Décio, por favor, fazer a oração para a qual convida a congregação que se põe de perto. Com todo silêncio, com todo respeito, só o corpo que se mexe, não a boca, não os lábios, não a língua, vem fazer a oração pedindo que Deus abençoe o nosso irmão em mim. Ó Deus, grande é essa tarefa hoje, em colocar o Deus no homem. E dele não podemos dizer que é sempre feio. As tu falhas, as que tu redimis e tu chamas para uma grande obra, uma grande tarefa. E que ele, ó Deus, atendendo a esse convite, se dispõe a fazer a comontagem. E dentro, ó Deus, das características estabelecidas, ele precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Bem comunicado de nós que nos reunimos nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu servo. Em nome de Jesus, desejamos que cada um aqui, nesta noite congregada, congregado, se disponha a pedis, a intercedê-los, a aclamar pelo teu servo cada dia, para que ele, o seu ministério e a sua família, a cada dia, glorifique o nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que através de ter teu servo, nosso irmão, Neemias, ele seja um baluarte por onde passar. E oramos a Deus para que dele, nas suas palavras, aconselhadoras, amigas, reveladoras, em toda palavra, se ache substanciada na tua palavra. E que nada ele faça para, a si próprio, se edificar, crescer, mas que tudo faça para edificação do nome de Jesus. E para que vidas sejam, cada dia mais, complementadas pela tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos, assim nós o colocamos no teu reino, para a realização do teu trabalho. Oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. A congregação permanece em pé, eu parei, perguntas a Neemias, as quais ele responderá como sim ou não. Redes e confessais que a escritura do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus, a qual é a regra única, infalível de fé e prática em alto consome. Sim. Aprovais que sustentais o governo e a disciplina, da união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, reguladas por sua constituição e regimento interno. Sim. Declarais que, segundo o conhecimento que tendes, procurastes o santo ministério, no firme propósito de promover a glória de Deus, e que se alossa e fielmente mantereis as doutrinas do Evangelho, sintetizadas no 28 artigo da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo? Sim. Declarais que, como cristão e ministro do Evangelho, sereis fiel e dirigente ao exercício de vossas funções e deveres particulares ou públicos, e andar exemplarmente ante o rebanho sobre o qual o Senhor vos constituirá como visto? Sim. Diante dessas declarações, eu quero convidar ao irmão Melides, que se ajoelhe, e que os pastores façam uma meia lua em volta dos irmãos, para que procedamos à imposição de mãos. Todos os pastores e presbíteros, presbíteros aqui presentes, são convidados para este momento. Aleluia. Todos os pastores e presbíteros presentes, venham aqui à frente, para que nós possamos fazer a oração de consagração. Chegamos as mãos, a igreja também, por favor. Senhor, nosso Deus, tu que sondas e conheces o coração do teu servo, sabes, ó Deus, o quanto Ele almejou esse dia. Tu que sondas e conheces o coração do teu servo, sabes, ó Pai, que Ele deseja fazer a tua alma. O Senhor um dia tirou Davi, um de trás dos rebanhos, e o constituiu o rei de Israel, São Paulo. E o Senhor está tirando Neemias do meio do rebanho, para se constituir no bispo, no pastor, no rei, no evangelista, ó Pai, no ministro da palavra. Mais um ministro de Deus, para servir a igreja, o Senhor, sob, ó Pai, a bandeira da união das igrejas evangélicas, obrigacionais de igrejação. Nessa hora, Senhor, nós queremos, ó Pai, consagrar esta vida a ti. Ele é teu, pertence a ti, deseja fazer a tua obra, a tua vontade. Nós, ó Deus, pastores, aqui reunidos, não estamos em portas mãos, precipitadamente, pelo contrário. Essa imposição de mãos é fruto, ó Deus, de muito tempo. Tempo de serviço ao Senhor na igreja, tempo de preparação do seminário, tempo de estágio na igreja, tempo sobre a nossa tutela, e de cipulado, tempo, ó Deus, ao nosso lado, na equipe pastoral, de forma de cada pastor, que conhece nós aqui, nessa hora, para transmitar o saldo do inscrito, da palavra que o dia veio sobre nós, para o meu ser, o Neemias. Ele receba agora, a tução, porque neste momento, ele está sendo separado, para o inscrito, para o inscrito do Senhor. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Neemias, pode ir em pé, Brasil, Neemias, como representante dessa união, o presidente da junta regional da 32ª região, mas sobretudo como teu pastor, como teu colega, da equipe pastoral, de reino ministerial da igreja evangélica congregacional de Brasil, eu estendo a dinerias, estendo a dinerias, a testa de burrão, e dizemos que você é bem-vindo, a união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. E o povo de Deus, aplauda e não se enxerga. Aplausos. 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 Quando isso, Milma, Neire, Rafael e Adriana. Estarão um pouco. Podia fazer um pouco agora, pensa agora. Obrigado, Chico. Ok? Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz. Tudo que ele tem vivo em seu coração, capacita os chamados, fortalece o seu caralho. Quando Deus escolhe alguém, como é o que ele é ser. O seu que gostar é sempre o melhor. Ele mude a palavra e desculpe a gratação. Perfeito é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar. Eu tive que ver como o herdeiro, que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador, um propósito na lição. A amizade vai cruzar o irmão. O Senhor, o seu vencedor. Quando Deus escolhe alguém, que Ele mesmo faz. Tudo que ele tem vivo em seu coração, capacita os chamados, fortalece os seus braços. Pois a obra é dele, que não falhará. Quando Deus escolhe alguém, como é o que ele é ser. O seu que gostar é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra e desculpe a gratação. O seu vencedor. O Deus escolhe alguém. O Deus escolhe alguém, como é o Jesus conquistou. Este mesmo sonhador, sofreu a porta e uma visão Que na paz nos caros, para o futuro, Senhor Este criou, para triunfar, te escolheu para reinar E me pegou o refeiro, Jesus com o pijol Este mesmo sonhador, sofreu o propósito maridão Que nada vai bruxar nos planos, tudo sem dor O seu vencedor O seu vencedor O seu vencedor O seu vencedor Aplausos 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 Primeiro, as admissões que lhe foram confiadas pela denominação, através de assembleias, juntas e instituições internacionais, ou por meio de pessoas, ou elas prevenciadas, quer pela função de exerção da denominação, quer por delegação social. Quarto, ter em levada a conta o espírito e prática da comunhão e lealdade em relação aos meus companheiros do ministério, orando em seu favor, ajudando-os em suas dificuldades, amando-os com amor de Cristo, aconselhando-os e sendo por eles aconselhados, e gerando de todos os modos e a pureza do ministério perante o mundo e as igrejas de Deus. Quinto, acatar com humildade as observações e as redescrições disciplinares da junta geral. Aqui estou judicionado em minhas instruções. Sexto, em caso de objeção de consciência de emergência luminária, ou um grupo de governo tido que deve ratificá-la em uma união, processar normal e pacificamente essa distribuição, não colocando, sob qualquer perfeito, perturbações e sisma denominação. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a igreja, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação, a sociedade ou a indústria. Sétimo e último, honrar, com soluções honestas, os compromissos assumidos para com a denominação. eu gostaria, porque eu tinha falado há muito tempo que eu faria, aparente, aqui o aconselhamento. E eu fui pego assim, com surpresa e com muita alegria, então não fiz uma pergunta que eu costumo fazer àqueles que me convidam. Tem certeza, tem certeza que eu sou o pastor que você quer para fazer o aconselhamento? Não se quer fazer o aconselhamento. Mas nesta noite eu me alegro muito e agradeço a Deus por esse momento. Vamos ver a palavra do Senhor, que é um pé que eu meia, que é a palavra, se eu meia, que é a palavra, se eu meia, que é a palavra, em segunda epista de Pedro, capítulo 1, de 3 a 8. Segunda epista de Pedro, capítulo 1, de 3 a 8. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas nos torneis como participantes da natureza de vida, lembrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, meia, pode reunir toda a vossa inteligência, associar com a vossa fé a virtude, com a virtude e conhecimento, e com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos ao pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Acentamos. Obreio aprovado. Obreio. 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 É viver aquilo que ensina. Com a conduta ética do pastor. Que as covemanhas possam ver o pastor o comportamento de vida que inspire o desejo de vida. Que o pastor de Pedro Santos possa dizer sempre Olhe para mim Olhe para nós Nós estaremos falando sobre as virtudes do obreiro provado Essas sete virtudes estabelecidas aqui pelo apóstolo Pedro A palavra virtudes, no original ET, aparece no Novo Testamento, em Filipenses 4, verso 8 E em Pedro, 1ª Epista 2, 9 e aqui na 2ª Epista, versos 3 e 5 do capítulo No contexto paulino, encontramos virtudes nas seguintes qualificações Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa forma, boa reputação, alguma virtude Em todas as qualidades mencionadas em Filipenses 4, 8 Compõe a excelência moral Que é referida neste versículo Idêntico ao texto desse segundo de Pedro Capítulo 1, verso 5 Onde manda associar A nossa fé com a virtude E com a virtude do conhecimento Vamos examinar aqui ligeiramente O que é essas palavras Hoje endereçadas ao pastor Demias Eu quero interessar os demais pastores também Aos oficiais, aos líderes E a todos os evangélicos Estão aqui presentes nesse santuário Nessa festa alegre A necessidade de viver Nós temos a maior mensagem Nós conhecemos a verdade E não temos desculpa Nós precisamos viver essa verdade Os filósofos gregos Entendiam Que conhecer a verdade Era vir para a luz Que não tinha outra saída Senão praticar a verdade Praticar as virtudes Nós evangélicos Não temos feito assim Mas precisamos Falamos demais Falamos bonito Mas não vivemos aquilo que ensinamos É a obrigação Do pastor É a obrigação Do crente Jesus Cristo Viver A vida para a qual Fui chamar A primeira virtude aqui É fé Fé significa Confiança Fidelidade E compromisso Eu sei uma história Que é até engraçada Tira minha esposa Nalaê Ele chegava Na igreja Que ninguém conhecia Ele dizia Para aqueles irmãos Eu tenho mais fé Do que todos vocês aqui É isso mesmo Que vocês estão ouvindo Eu tenho mais fé Do que todos vocês aqui Aí ele dizia assim Ele dizia assim Sabe por que Estou dizendo isso? Dizia esse homem Luísa Que é o santo Da igreja Porque a minha esposa Seu uma fé Então Eu casei com uma fé Toco com a fé Toco com a fé Me relaciono com a fé E assim o pastor Precisa Estar casado com a fé Né? O nome da esposa Da igreja é fé Mas A fé é uma realidade E sem fé É impossível Agradar a Deus E o pastor Precisa Ter fé Fiel bem de fé Deus dizia em números 12 e 7 Não é assim Do meu servo Moisés Que é fiel Em toda a minha casa Em teu teu nome 7 e 9 Saberás pois Que o Senhor Teu Deus É Deus O Deus fiel Meu querido Elias Qual a dimensão Da vossa fé? É pequena? Mateus 6,30 7,20 Menor que um grão Dispuxada Ora A base da fé É a revelação Que Deus faz De si mesmo Nemias Falta a mãe Do seu Deus Quando a gente Confiamos em nós Ver quando o pastor Confia-se em si mesmo Ele cresce Mas Deus diminui Mas quando ele Confia em Deus Deus cresce E o homem diminui É necessário Que Deus Ele é sempre crescendo Diante de nós Mas aqui vai dizer Que a fé Continua subordada Ao conhecimento Porque o conhecimento Pertence A substância da fé Segundo a virtude A própria virtude Aposto pelo Antes de enumerar As virtudes Uso uma palavra Muito essencial Reunindo Toda a vossa Dirigência A palavra original Quer dizer Pressa Zeno Prontidão Operosidade Volontade E bem acompanhado Também de um verbo Reforçando O subestrativo Dirigência Com o verbo Comparticível Com sentido Imperativo No tempo Orístico Na voz Ativa Depois vem o conhecimento Conhecer Eu conheci o Neemias Ali em Ramos Onde estava Andando Com o presidente A junta regional Estava ali Encontrei o Neemias Ali O conjunto Novinidade de vida Uma inspiração Para os conjuntos Todos os tempos Novinidade de vida E um dia O conjunto Sofreu um acidente Neemias Foi Gravemente Apertado Mas Deus Abençoou E Deus Ressuscitou E Deus Renovou E Deus Ressuscitou E no seminário Periel Na década Noventa Quem foi Encontrar o Neemias Foi um excelente Aluno E os excelentes Seminaristas Se tornam Excelentes Pastores Então eu tive O privilégio Com o ver Com o Neemias Ali em Ramos E Abençoado Abençoado Aquele conjunto E depois no seminário Periel Com os nossos diretores Daqui O professor João Carlos Bernardo Machado Que é uma inspiração Que vai ser Para nossas vidas E nem E Deus Ali Não E o Abenço A Bíblia Não é Antidelectual E não Apoia o Ceticismo Como chegar A ter Deus Será Pela Experiência Será Pela Lógica Ou Será Somente Pela Prevelação O que Sabemos Com certeza É que A Bíblia Dá bastante Eta A verdade E ao Entendimento A virtude O conhecimento Uma virtude Das mais necessárias Para os nossos dias O mundo está cheio De informações Passamos Na grande Revolução Eletrônica E de comunicação Nesse mundo Pós-moderna Um mundo Globalizado Está 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 Se dirigindo Cada vez Mais Dos pastores E você Está Vindo Em dias De uma Ocasão Que As Ovelhas Estarão Perguntando Para você Muitas Coisas Muitas Questões E a sua Firmeza Percebem Estar Na Bíblia Com a Palavra De Deus Estão Dizendo Seminaristas As Minhas Verdades Várias Primeiro Que Deus Não Erra E Segundo A Bíblia É A Palavra De Deus Que Jesus Cristo É o Verdadeiro Deus E Que Nós Não Precisamos Tuz Depender Do que O Senhor É Nossa Defenda A Quarta Virtude É o Domínio Próprio No Novo Testamento Aparece Dez Vezes E Na Líxou Fruto Espírito Carro Das Cinco Em Três Encerrando As Novas E Frutos Ali Apresentados Aqui Aparecendo Como Conportamento Positivo Que É Colocado Como Antônimo Da Fodicação Impureza La Síria E Nobre Meu Querido Irmão Neemias Os Santos Estamos Sendo Dos Pastores Maior Santidade Maior Pureza A De Eugênio Salles No Artigo 2 Provo Ele Faz A De Pura Crítica E Ele Faz A De A Estão Nos Acusando Que Muitos Padres Muitos Sacerdotes Muitos Religiosas Têm Caído Em Pecado E Dizem Que A Questão É O Celibato Que O Celibato É Responsável Pela Queda Dos Padres C Que O Fa Queda E aí 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 E aí